Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Eleutério. Eu sou professora do time da Círculo. E hoje, eu vou gravar pra vocês uma aula bem legal, que é esse tapete com flores, feito com o Barroco Multicolor. Pra montar o nosso tapete Multicolor, nós vamos precisar de duas flores. Depois da flor finalizada, já com as argolas, vamos começar a montar o quadrado. Pra ficar com o quadrado perfeito, eu sempre faço a primeira carreira fazendo os cantos em ponto alto duplo. Então, prendo com baixo, faço quatro correntes, duas laçadas na agulha, e trabalho por mais três pontos altos duplos. Conto as correntes com um ponto. Então, trabalho ficando no total com quatro pontos altos duplos. Faço três correntes, e mais uma vez, quatro pontos altos duplos. Finalizei o primeiro canto do quadrado, faço duas correntes, venho pra próxima argola, e trabalho quatro pontos altos. Duas correntes de separação, trabalho agora mais um canto. Então, o canto trabalhado em ponto alto duplo. Quatro duplos, três correntes, e quatro duplos, como já fizemos no primeiro canto. E dessa forma, eu trabalho em volta de toda a carreira. Fiz o canto, faço uma lateral, quatro altos. Canto, outra lateral. Canto, outra lateral. Canto, e a última lateral. Ficando com os quatro cantos e quatro blocos com quatro pontos altos, formando a lateral do quadrado. Aqui, eu já dei uma adiantadinha, e eu continuei da mesma forma, a mesma contagem de pontos. A primeira carreira, nós trabalhamos os cantos em ponto alto duplo. A partir da segunda carreira, eu já trabalho os cantos em ponto alto, porque ele já alongou os cantos, então já dá o formato perfeito. Então, vem o canto, dois blocos na lateral, canto. Isso, em toda a volta. Na terceira carreira, canto, um, dois, três blocos com quatro pontos altos cada, formando a lateral. E, novamente, o canto. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro quadrado com as três carreiras, e aqui, com as duas. O início da terceira carreira, já tenho aqui uma lateral pronta. Pra unir os dois quadrados, eu coloco o primeiro com o avesso de frente pra mim, e o segundo com o direito de frente pra mim. Elas ficam avesso com avesso. Eu faço só o primeiro bloco do canto, os quatro pontos. Por quê? No segundo, eu faço só o primeiro bloco do canto. Aqui na união, eu já faço um ponto baixo, e o segundo bloco, eu já venho trabalhando, continuando a carreira, e prendendo no quadrado que está pronto atrás. Então, eu termino a terceira carreira, confeccionando, e já unindo ao quadrado que está pronto. Fiz os quatro pontos, eu venho no espaço das correntinhas, e prendo com um ponto baixo. Venho no próximo espaço do quadrado que está à frente, e faço quatro pontos altos. Venho no quadrado que está atrás, e prendo um ponto baixo. Quadrado que está à frente, e faço o meu bloco com os quatro pontos altos. Então, de uma única vez, já vamos unindo, e ao mesmo tempo, confeccionando a carreira. Prendi no que está atrás, com um ponto baixo, volto no que está à frente, e faço os quatro pontos altos. Agora, estamos chegando no canto. Então, prendo o último espaço com um ponto baixo, e aqui no canto, eu faço os quatro pontos. Faço a união. E agora, eu vou continuar essa lateral, trabalhando normalmente, até finalizar a parte do quadrado. Então, terminando essa carreira, ainda fazendo as duas laterais restantes. E aqui, eu já tenho a parte da união prontinha. Aqui, eu já terminei a união dos quadrados, e também já finalizei a lateral. E quando a gente termina aqui, a gente não arremata o fio. Caminhamos com ponto baixíssimo, até chegar ao final aqui da carreira, ficando no espaço do canto. Eu vou trabalhar uma carreira, fazendo os blocos com quatro pontos altos, duas correntinhas, agora no canto. E trabalhando, seguindo essa mesma contagem. Quatro pontos altos, faço as duas correntes de espaço, e o bloco no espaço de correntes da carreira de base. Eu vou caminhar até chegar aqui na união, porque essa parte da união, eu gosto sempre de mostrar em detalhes, como eu faço o bloco, passando de um quadrado pro outro, bem na parte da união. Cheguei na união de um quadrado e outro. Aqui, pra ele ficar com um bloco bem nivelado, eu faço o seguinte. Eu coloco um ponto alto dentro do espaço de correntes do canto desse lado do quadrado. Na união de um quadrado e outro, eu faço dois pontos altos, bem ali onde unimos, os dois altos juntos. E aqui, no espaço de correntes do outro quadrado, eu faço mais um ponto alto. Então, olha só como ele fica um bloco bem uniforme e bem nivelado. Agora, eu continuo da mesma forma. Vou dar a volta em todo o nosso retângulo. Aqui, no outro lado, na união de um quadrado e outro, eu repito o mesmo processo que eu fiz aqui, nesse primeiro. E continuo a carreira normalmente, fazendo os blocos com quatro pontos altos, até finalizar essa carreira. Onde vamos arrematar o fio e começar o próximo desenho de sequência do ponto. Aqui, eu já dei uma adiantadinha pra mostrar pra vocês como ficam as três carreiras desse ponto, que é um ponto bem bacana, que você vai poder usar em vários tipos de trabalho. Então, eu começo também trabalhando o mesmo ponto, fazendo os blocos com quatro pontos altos. O diferencial dele é o seguinte, eu faço aqui as duas correntinhas, faço o primeiro ponto, um ponto alto, normalmente, como eu já faria no bloco com quatro pontos altos. E a diferença fica por conta dos dois pontos centrais, onde eu venho lá na carreira de baixo. Então, ao invés de pegar nas correntes, eu pego na carreira de base, abaixo dessa carreira que eu estou trabalhando. Então, eu venho, separo dois pontos pra um lado, dois pro outro, estico bem a laçada, até que fique na altura da carreira de base, e aí eu trabalho o ponto alto. Mais uma vez. Volto no mesmo lugar, no centro do bloco, deixando dois pontos altos pra cada lado, estico bem a laçada e faço o meu ponto alto. Fizemos três até agora. Um ponto alto e dois pontos altos alongados. Pra finalizar o bloco, eu faço um ponto alto. Quando eu chego aqui no canto, assim eu trabalho em todas as laterais. Só o canto, que eu trabalho duas correntinhas de separação, e faço o canto normalmente. Aqui no canto, eu trabalhei até agora fazendo quatro pontos altos. Daqui pra frente, eu trabalho dois altos, duas correntes e dois altos, porque esse ponto, ele vai abrir um pouquinho pra que o ponto não crie babados. Então, canto nas três carreiras de desenho do ponto, trabalhando dois altos, duas correntes e dois altos. Quando eu venho pra próxima lateral, então, eu sigo o mesmo processo que eu mostrei pra vocês anteriormente. Um alto, trabalhando normalmente, um alto alongado no centro do bloco da carreira anterior à de base. Mais um alongado. E depois, finalizo o bloco com um alto. Então, ele vai ficando dessa forma com esse trabalhado. Depois que eu terminei a primeira carreira de desenho do ponto, com os pontos altos alongados, eu começo outra carreira no laranja, no laranja calêndula. Faço duas correntinhas de separação e sigo aqui o mesmo processo. Um alto. No ponto central, lá da carreira de base, eu venho com um alto alongado, mais uma vez, mais um alto alongado, e um ponto alto. Faço duas correntes e trabalho. Próximo bloco, um alto, um alto alongado na carreira anterior à de base. Fiquei com dois alongados, e trabalho finalizando um alto. Duas correntes, e lembrando que aqui no canto, vamos trabalhar dois altos, duas correntes, e dois altos. Eu trabalhei por três carreiras com essa mesma sequência de pontos ao redor do tapete. Então, fiquei com uma na cor Malbec, uma no laranja calêndula, e outra no Malbec. Três carreiras no total. Depois dessas três carreiras finalizadas, vamos trabalhar o final da base do tapete. Aqui, eu adiantei e já terminei a base fazendo as cinco carreiras. Nós vamos trabalhar os blocos com quatro pontos altos, e a partir da segunda carreira, nós trabalhamos ponto alto sobre ponto alto, ainda mantendo a mesma contagem. Quatro pontos altos, duas correntinhas de separação. Quatro pontos altos, duas correntinhas de separação. Isso nas quatro laterais. O canto, olha só, ficou bem bonito, e com uma contagem bem bacana. Por quê? Nós iniciamos com cinco pontos altos. A partir da segunda carreira, vamos trabalhar dois pontos altos juntos no primeiro, e dois no último ponto do bloco. E isso repetindo nas cinco carreiras. Então, a gente tem o aumento necessário pra ele ficar com esse formato oval. Então, ele dá essa arredondada no canto. Então, dois pontos altos no primeiro, dois no segundo. Próxima carreira, a mesma coisa. Dois pontos altos no primeiro, dois no segundo, e isso repetindo até chegar à quinta carreira. Nas laterais, nós vamos repetir a mesma sequência, tudo igualzinho, da primeira à quinta carreira. Fazendo os blocos com os quatro pontos altos, separados por duas correntinhas. Aqui no nosso tapete, vocês vão poder ver agora no tapete pronto, a sequência das cinco carreiras, trabalhando os blocos com quatro pontos altos e duas correntinhas na lateral, e o aumento do canto. Então, pra finalizar o nosso tapete, vamos trabalhar agora o barrado. Eu escolhi pro barrado a cor Malbec. Esse barrado é bem legal, porque é um barrado que ele tem duas carreiras, mas na verdade, ele é trabalhado em carreira única. Em carreira de vai e vem, já deixa o biquinho pronto, vai pro próximo. Então, iniciamos com um ponto baixo, faço as três correntinhas e trabalho aqui bloco sobre bloco. Igual já havíamos feito nas carreiras anteriores. Terminei os quatro pontos do bloco, eu faço quatro correntes. Viro o meu trabalho, prendo um ponto baixo, viro novamente pro lado direito. Trabalho duas correntes e oito pontos altos, preenchendo essa argola. Fiz os oito, venho sobre o próximo bloco e trabalho ponto alto sobre ponto alto. Terminei os quatro, faço quatro correntes, viro o meu trabalho. Pra ficar o aspecto de um bico saindo de trás do outro, eu vou pegar aqui a agulha e passar por baixo do oitavo ponto. Prendo com um ponto baixo. Viro o meu trabalho, lado direito, faço duas correntes e preencho a argola com oito pontos altos. Fiz os oito pontos. Venho diretamente trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até completar o bloco com os quatro. E repito o mesmo processo. Eu vou fazer esse biquinho e volto pra mostrar pra vocês a contagem do canto. Chegamos no canto. Aqui, com esse número de carreiras, eu dividi da seguinte forma. Eu pulo o primeiro, venho no segundo ponto do canto e faço dois pontos altos. Venho no próximo e mais dois pontos altos. Faço quatro correntinhas, viro o meu trabalho e sigo normalmente fazendo o mesmo processo que já havíamos feito nos bicos anteriores. O que muda aqui é só a contagem de colocação dos pontos, porque estamos no canto. Então, vamos trabalhando pra que fique com a contagem correta, que os bicos encaixem na quantidade de pontos. Terminei o meu biquinho. Pulo um ponto de base, venho no próximo. Por que nós pulamos um ponto só? Porque aqui, como ele é arredondado, ele tem que ficar com mais espaçamento pra roda. Então, eu pulo menos espaço. Faço dois pontos, próximo ponto, mais dois pontos. Quatro correntes e repito o mesmo processo. Então, aqui, volto preenchendo normal, igual já havíamos feito. Então, eu fico com dois pontos, dois pontos, pulo um. Dois pontos, dois pontos, pulo um. Dois pontos, dois pontos, pulo um. Dois pontos, dois pontos. E aqui no final, fica sobrando um, como já deixamos um aqui no início sem fazer. E a contagem fica certinha. Aqui, já finalizado o nosso barradinho. Então, é só repetir esse processo ao longo de toda a carreira de base. Bem, pessoal, e essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar e deixar o seu comentário. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!